Nesta entrevista eu vou conversar com o senador Valdir Raup do PMDB de Rondônia. Nós vamos tratar dos gargalos que atravancam a economia brasileira. Senador Valdir Raup, esse é um assunto já recorrente. O Brasil vem lutando para superar pontos de estrangulamento que têm, digamos, dificultado o crescimento econômico do país. Nós temos visto aí um esforço de superar esses gargalos na área de portos, aeroportos, estradas, ferrovias. O que balanço o senhor faz do PAC e desse esforço que tem sendo empreendido pelo governo federal nesse sentido? Olha, Armando, senhoras e senhores telespectadores, esse é um problema que é de décadas, é um problema recente. E o destravamento desses gargalos, ele começou no governo Fernando Henrique, Justiça Seja Feita, com um programa chamado Avança Brasil. Ele já, naquela época, ele já previu que não tinha condições do Brasil avançar, do Brasil crescer, sem estancar esses gargalos, sem criar uma infraestrutura adequada para o país. E ele criou o programa Avança Brasil, eu era governador nessa época. E construí lá no meu estado um porto, um porto granelheiro, que hoje leva grande parte da safra do Mato Grosso e Rondônia para esse porto no Rio Madeira, um porto de águas fluviais, mas que está levando já mais de 5 milhões de toneladas de grãos. E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, o Avança Brasil, além desta obra que nós fizemos lá em Rondônia, inauguramos um hidroelétrica, ele fez inúmeras obras no Brasil. Depois veio o PAC, já no governo Lula. E, coincidentemente, eu fui o relator do Orçamento da União em 2007. E naquele ano nasceu o PAC. Inclusive, o Palácio do Planalto me pediu que colocasse 15 bilhões no orçamento. Eu aloquei 15 bilhões no Orçamento da União para iniciar o PAC. Então, o PAC no Brasil começou com 15 bilhões. Hoje são, talvez já tenha investido alguns trilhões durante todo esse tempo. Então, o PAC veio reforçar ainda mais aquele programa antigo, que era do governo anterior. Claro que veio com outro nome do governo do presidente Lula e continua agora no governo da presidente Dilma. Então, tem avançado bastante. Na área de hidroelétrica, talvez na área de energia, foi o setor que mais avançou. Se tivesse avançado na área de transporte, na área de ferrovias, na área de rodovias, de portos, de aeroportos, como avançou no setor elétrico, tanto é que há muito tempo não se ouve falar muito. E, de vez em quando, um apagão aqui, eu estou ali por problemas diferentes. De transmissão. De transmissão, de um raio que caiu, de uma queimada embaixo da rede, mas por problema de falta de água, de geração, de barragem, não tem acontecido esse problema. Então, o Brasil tem sido sustentado na área de energia elétrica. E agora, com as usinas do Madeira, Santo Antônio em Giral, com as usinas de Belo Monte, com várias outras usinas de médio porte, Santo Antônio em Porto do Brasil. Então, esse problema de energia está superado. Então, a gente tem que atacar agora a outra área da logística, que é portos, que já tem um programa de ampliação e construção de portos. Os nossos aeroportos também já estão sendo trabalhados. E as rodovias, que eu acho que... Eu fiz um desafio para a Dilma, que tinha que duplicar, no governo dela, dobrar a malha duplicada. Dobrar. Só tem 5 mil. Fazer pelo menos mais 5 mil. Mas não vai sair, talvez, nem 2 mil. É uma pena. Pois é. Eu não lhe preocupo o fato dessas concessões estarem aí sendo anunciadas e com pouca concorrência, como recentemente aconteceu? O que está faltando? Falta segurança jurídica? Falta estímulo ao empresariado? Qual é o... É talvez um pouco de segurança jurídica e os preços também. Não adianta enxugar, enxugar, enxugar a ponto das empresas não se interessarem. Então, não adianta. Tem que dar um mínimo de margem de lucratividade, de lucro para as empresas, para que elas possam entrar. Então, talvez esteja faltando. O setor elétrico está indo bem. O setor ferroviário não está muito atraente, mas devem entrar algumas empresas. O setor do petróleo também, a exploração de petróleo. Você viu que poucas empresas participaram da licitação do campo de Libra. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez bom para a Petrobras, que pode ficar com quase tudo. Eu até defendo que a Petrobras, com toda a estrutura que tem e que ajudou, foi a principal, na descoberta dessas bacias de petróleo, que ela possa explorar, que é uma empresa brasileira, uma empresa forte, com tecnologia como nenhuma outra no mundo tem. Eu acho que é justo que a Petrobras pudesse explorar até 100% do campo de Libra. São mais de 15 bilhões de barris de petróleo. Então, é uma riqueza extraordinária que pode gerar aí riqueza para o Brasil, para a saúde, para a educação, que já foi aprovado no Congresso, 25% para a saúde e 75% para a educação, que é uma coisa muito boa, que são os royalties do petróleo. E quanto ao trem-bala, também é uma obra muito polêmica. Foi adiado, inclusive, agora o... Como é que o senhor pessoalmente se posiciona? O trem-bala, veja bem, eu acho que o Brasil tem que entrar na era da modernidade. Se a China, que era um país mais atrasado que o Brasil, muito mais atrasado, até 10, 15, 20 anos atrás, e hoje está numa velocidade crescendo a taxas de 9, 10, até 11% ao ano, que está com o maior programa ferroviário do mundo, o maior programa ferroviário do mundo, da China. Eu estive lá, fiquei 10 dias na China, andando, visitando obras, no campo mesmo, obras de ferrovias, andando de trem-bala, de trem de carga, enfim, foi uma verdadeira maratona. Então, o Brasil tem que entrar na era da... e lá tem trem-bala de linhas de quase 2 mil quilômetros. O Brasil está lutando há anos para construir uma linha de 200 e poucos quilômetros, não é isso? Não chega a 300 quilômetros? É, tem Rio-São Paulo. E ligando o Rio-São Paulo, via Campinha. É, não chega a 300 quilômetros, né? Não chega a 300 quilômetros. E vai gastar 30 bilhões ou mais. O que estão questionando é, por que o Brasil vai gastar 30 bilhões? Não é o dinheiro do Brasil, o Brasil não vai dar esse dinheiro. Talvez os bancos emprestem parte desse dinheiro, mas as empresas vão tirar ao longo do tempo, com a exploração da linha, esse dinheiro vai entrar de volta, esse dinheiro é uma espécie de financiamento. Acho que o Brasil tem que entrar, mesmo sendo caro, tem que entrar na era da modernidade e construir o trem-bala assim, iniciar pelo trem-bala Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro, depois talvez tender de São Paulo a Curitiba, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte. Criar uma malha de trem de alta velocidade no Brasil, acho que isso é muito importante. Mas vamos também cuidar, não descuidar, do nosso trem de carga, né? Que é a mola que vai mover a economia do Brasil, as nossas duplicações de rodovias, as nossas linhas ferroviárias para exportar a nossa produção. Mas eu acho que o Brasil deve, sim, mesmo com financiamento, entrar na modernidade no trem de alta velocidade. O senhor falou em produção e um dos gargalos que o Brasil está vivendo agora é o problema da armazenagem dos grãos que o Brasil produz fartamente. Como é que o senhor vê esse gargalo especificamente? Como o Brasil tem crescido muito, não é um crescimento acelerado e sustentável, mas vem crescendo, principalmente o agronegócio brasileiro, que tem sustentado a balança comercial e o nosso PIB, é o agronegócio, a pecuária. Nós temos mais de 200 milhões de cabeças de gado, estamos produzindo mais de 186 milhões de toneladas de grãos, e isso demanda também uma certa estrutura, não só de transporte, de portos, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias, mas armazenagem. É um gargalo também, nós estamos aqui de gargalo que atravanca o desenvolvimento do país. A armazenagem começou a ser um problema. Tem milhões e milhões de toneladas que não tem onde guardar, não tem onde estocar, onde secar, para poder levar para um porto, para exportar. Então, o governo destinou agora, o BNDES destinou 1 bilhão de reais, e o governo federal 25 bilhões, acho que são 26 bilhões, a juros muito baixos, de apenas 3,5% ao ano. Tem gente que paga aí até 4, 5% ao mês. Esse é um juros de 3,5% ao ano, para as empresas construírem os armazéns, os silos, os secadores, para poder dar vazão a essa estocagem, a essa safra agrícola do nosso país. Ou seja, o senhor acha que, nesse aspecto, a ação do governo vem correspondendo à expectativa do setor? O governo vem correspondendo com a alocação de muitos investimentos, de muitos recursos, mas a burocracia, o que nos deixa muito entristecidos, Armando, é que a burocracia, ela acaba prejudicando um pouco. Até esse dinheiro, já faz o quê? Uns 3 meses que a presidente anunciou esses 26 bilhões de reais. Eu tenho certeza que nenhum bilhão desses foi destinado ainda, porque é a burocracia, é os projetos, é a burocracia para aprovar esses projetos. Até você começar um projeto, aprovar, liberar o dinheiro e executar, demora, às vezes, 2, 3 anos. Já foram 3, 4 ou mais, porque é 2 safras por ano. É a safra normal e a safrinha. Ou de trigo, ou de milho, ou de sorgo, ou de soja. Então, já lá se foram 3, 4, 5, 6 safras antes do projeto sair. Então, as coisas têm que ser mais rápidas. Eu defendo que a burocracia seja destravada, que as coisas sejam um pouco mais aceleradas, sejam mais rápidas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Se Deus quiser, muito obrigado. Nós assistimos o senador Valdir Raup falar sobre os gargalos que atravancam a economia brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários, ou enviar sua crítica, pode fazer via telefone no 0800-612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv Até o próximo argumento aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas Pedro Negri